Olá meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabelaria na área que são perguntas que vocês me deixam aqui no Youtube e também lá no Instagram, por favor já me sigam por lá, Alexandre Lai esse é o meu Instagram, lá eu também dou muitas dicas de cabelo, tô sempre por lá fazendo vlog aqui na Holanda dicas de cabelo que ficam lá no feed mesmo, diferente daqui, então tá imperdível o nosso Instagram e também vamos adornar nossa playlist, desculpa que eu não vou deixar ela completinha aqui no final do vídeo pra você eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida e antes da gente entrar na dica de cores de hoje, peça o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe naquele grupo de WhatsApp que tá cheio de mulher querendo uma cor linda, maravilhosa esses mel que a gente tá trazendo essa semana ah, elas vão amar, vão te agradecer gente, olha, estamos no caminho aí de 400 mil então, conto com a sua inscrição, hein? gente, hoje é claro, né? já até falei aqui, o loiro mel dourado também é preferência nacional, ele está muito em alta e agora, mais do que nunca, nessa temporada está super em alta tá bombando nas redes sociais, você vê aí, né? e agora eu vou dar dica pra vocês como chegar nesse loiro mel em coloração e descoloração e este 8.33 aqui que eu tô destacando pra vocês dessa cor vai ficar no cabelo, colorido e descolorido e muita gente me pergunta qual é a marca Alessandra? é a Margem Real da L'Oreal é uma das marcas que eu trabalho aqui no salão e este 8.33 como que a gente vai chegar vai chegar a colocar esse loiro mel dourado no cabelo em descoloração começando aí nesse pontapé inicial como a gente vai chegar nessa situação de um cabelo que a gente quer fazer mechas ou pode ser uma descoloração global famosa decapagem que na verdade é uma descoloração pra tirar cores escuras do cabelo um vermelho, um ruivo um chocolate, um preto quem sabe, né? pois é, clarear gente, olha fazer mexinhas estilo morena iluminada ou então muitas mechas nesse tom do loiro mel dourado que já tá no tom de 8, né? 8.33 fica lindo, gente olha, agora que eu me lembrei a playlist nossa passo a passo me lembrei dela e nós temos, né? como fazer um loiro mel dourado lá, lindo, maravilhoso eu vou deixar esse vídeo de passo a passo com esse loiro mel dourado aqui pra vocês aqui no card completinho pra vocês e lá na playlist passo a passo tem tudo que eu faço no salão colorindo, descolorindo fazendo fazendo alisamentos né? e também progressivas até a minha carreta em por lá também tem uma técnica, gente de como cobrir qualquer cabelo de branco o segredo de salão se a técnica vai cobrir o seu cabelo que tá aí precisando mesmo que não cobre jeito nenhum pois é, vai resolver esse problema também, gente, olha como a gente vai fazer? a primeira coisa que a gente tem que fazer no caso dessa descoloração essa pecapagem qualquer técnica que a gente vai fazer pra descolorir esse cabelo a gente tem que fazer dois testes de mecha por exemplo, é melhor, né? eu sempre fico aqui de dois, né? um teste de mecha por exemplo, pode descolorir com o X de 20 volumes e outro papelote com o X de 30 volumes pra não perder tempo principalmente no salão, né? que é corrido e de repente essa OX aí de 20 volumes ela não clareia esse cabelo se tiver muito muitos anos às vezes colorindo com uma cor escura por exemplo, um vermelho né? então é demais difícil de sair gente, olha uma dica extra aqui por exemplo, se o cabelo tá muito impregnado de tinta, né? antes que ele tá colorido então é usar aqueles descolorantes que abrem 10, 12 tons porque eles são mais rápidos e então são mais fortes também tá? nesse caso aí agora tudo teste de mecha tem que ter que fazer, né? e a gente tem que tudo isso que a gente vai detectar no teste de mecha vai ver no teste de mecha no resultado se ali o cabelo vai quebrar se não vai ter corte químico vai ficar elástico se o cabelo vai chegar nesse fundo de clareamento que no caso aqui é o 8, né? que é a cor do fundo de clareamento é tipo de gema de ovo sabe aquela cor de gema de ovo? pois é por quê? porque o fundo de clareamento 8 ele tem 30% de laranja e 70% é amarelado então dá essa cor de gema de ovo aí aí como é que a gente vai fazer agora pra mistura já que a gente falou no fundo de clareamento, né? colocar esse 8,33 é claro tá? gente, olha muita gente me pergunta qual é a quantidade Alessandra que a gente coloca no caso aqui do 8,33 que é a cor principal que vai ficar no cabelo, né? nesse loromel dourado então, se o cabelo for longo geralmente eu gasto é pra colorir ou fazer ou fazer a tonalização também mesma coisa 100 gramas, por exemplo se o cabelo tá no peito o cabelo é longo então 100 gramas já começa aí com 100 gramas às vezes eu gasto um pouquinho mais tá? mas geralmente 100 gramas é o suficiente agora se o cabelo for mediano aí coloca 60 gramas se o cabelo for curto 40 gramas tá? porque de acordo com o comprimento as gramas e por exemplo tem que colocar também no caso dessa descoloração pra tirar esse fundo esse fundo meio que laranja cobreado tipo o problema de ovo do cabelo pra neutralizar esse fundo a gente coloca o 8,21 tá? na mistura por exemplo vai ficar do 8,21 coloca 5 ou 10 gramas por exemplo o cabelo for longo coloca 10 gramas do 8,21 essa cor do 8,21 só vai entrar pra neutralizar esse fundo aqui que é amarelado tem tipo amarelo assim amarelo laranjado e se o cabelo for curto ou mediano coloca 5 gramas desse 8,21 faz a misturinha aí né? que as gramas já falei aqui com o X de 10 volumes ou pode ser o X mais baixa e deixa o tempo de pausa tonalização que é de 8 a 10 minutos é o tempo ideal agora vamos pra situação que o cabelo que ele vai ele tem branco tem é... mexe nesse cabelo uma descoloração global que o cabelo tem uma descoloração e a gente quer deixar aquele fundo natural que a gente chama né? a raiz natural que é a cor do nosso cabelo entendeu? se for castanho vai ficar castanho o nosso cabelo se for louro escuro vai ficar louro escuro então a gente coloca aqui gente a melhor opção é usar o 6.0 ou o 7.0 com o X de 10 volumes tá? porque o melhor dessa situação que eu coloquei aqui com esse 6 ou 7.0 com o X de 10 é que daqui a alguns meses que a gente vai fazer o retoque de raiz né? essas mechas tudo né? daqui 3, 4, 5 meses é... a gente pode até platinar esse cabelo ah eu cansei aqui desse mel desse louro mel eu quero botar no 9 no fundo de cabelo 9 até platinar esse cabelo aí 9 ou 10 não tem problema nenhum porque foi usado essa luz principalmente o X tá? agora vamos com a situação de um cabelo que ele vai vai ser colorido pela primeira vez um cabelo virgem a gente quer deixar esse louro mel no cabelo lindo, maravilhoso é... então vamos lá gente olha pra situação no X tá? que é o X aqui que muita gente erra e eu vejo aqui nos comentários ah pronto aí o cabelo ficou escuro foi aquela coisa né? é... olha nesse... por exemplo se o cabelo o cabelo é virgem né? o cabelo que vai ser colorido pela primeira vez então a gente se o cabelo é um castanho cabelo da gente é castanho escuro castanho médio são chamados até de preto porque eles são mais fechados então a gente tem que misturar mais tem que colocar mais um componente aqui os reforçador no caso reforçador de clareamento ou reforçador de coloração que eu chamo também então ele que vai entrar aqui também com uma terceira um terceiro produto né? uma terceira cor por exemplo o reforçador que a gente tá falando gente olha os reforçadores pra quem não sabe eu falo tanto deles aqui né? muita gente já sabe é... os reforçadores são que toda marca tem são aqueles lojos ultra claros é... no caso eles são... a número de são deles são tipo 11 pontos alguma coisa 12 pontos alguma coisa 13 pontos alguma coisa tá? então eles são os reforçadores qualquer um vai vai colocar aqui não tem problema agora por exemplo o... o... o reforçador né? vai ficar mais esse 8.33 que é o lorumel né? que a gente tá falando colocando aqui mel dourado e se tiver branco pra cobrir a gente coloca mais o 8.0 no caso se tiver branco pra cobrir vai ficar em 3 partes iguais 3 quantidades iguais se não tiver branco não precisa colocar o 8.0 você só vai usar aqui o reforçador e a cor né? do... do 8.33 tá? no caso meio a meio 50% de cada nessa situação aqui junto com o x de 40 volumes muita gente me pergunta ah, foi ser o x de mais baixa? não tem que ser o x de 40 porque senão ele não vai clarear gente entendeu? a gente já colocou o reforçador pra clarear então se colocar o x de mais baixa não vai deixar dessa cor meio por exemplo agora a gente vai pra uma outra situação tipo uma outra cor de cabelo um cabelo um pouco mais aberto né? que são os castanho claro então a gente coloca aqui 40 volumes não precisa de reforçador porque o x vai dar jeito vai clarear só com o x de 40 por exemplo 5, 6, 7, 8 tá? 10, 20, 30 40 volumes entendeu? é assim é por isso que o reforçador entra aqui porque por exemplo o 3 é apesar de pelo castanho escuro né? que é a cor do nosso cabelo mesmo 3, 4, 5, 6 então chega até no 6 então a gente precisa com o x de 40 no caso a gente precisa de um reforçador pra poder alavancar essa cor aí clarear mais por isso que entra os reforçadores aqui no caso dos castanhos escuros e castanhos médicos é por causa disso agora por exemplo agora vamos pra um cabelo que é mais claro que são os loiros né? o loiro escuro então é olha é 6, 7, 8 com x de 10 20, 30 volumes tá? assim que a gente faz agora é vamos pra uma outra situação aí de um cabelo que ele vai ser ter que ser feito né? retoque de raiz daqui a um mês um mês e pouco né? dois meses quanto que ele vai fazer o retoque cresceu aquele um centímetro dois centímetros mais ou menos nesse meio tempo então o segredo aqui gente é diminuir a OX nada mais do que isso não, 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 não aí outra gente fala ah, eu vou trocar de cor vou colocar outra cor no retoque de raiz não, não, não é a mesma cor que você usou pra colorir todo o cabelo só que diminui a OX é isso aí pra ficar uniforme na reza até as pontas tá? por quê? porque essa pinturinha do nosso cabelo ou do nosso couro cabeludo nossa pele né gente em geral nosso couro cabeludo também é uma pele então se você encostar na sua pele você sente aquela quenturinha né então essa quenturinha aí que quase que dobra a volumagem da OX tá? então a no caso aqui por exemplo se usou o OX de 40 volumes né pra colorir todo o cabelo então vai usar 30 no retoque de raiz tá? e não precisa e não precisa de reforçador né porque usou reforçador por exemplo se precisou usar reforçador não precisa usar com essa OX de 30 tá? dessa vez não por retoque não agora se por exemplo usou um OX de 30 volumes pra colorir todo o cabelo vai usar 20 no retoque de raiz se usou 20 volumes pra colorir todo o cabelo usar 10 no retoque de raiz sempre assim tá? diminuindo a OX agora vamos pra uma utilização de um cabelo que ele vai ele tem ele tá nesses tons de louro claros e claríssimos você quer trocar de tom né tá nesses tons de louro já então nesse caso a gente vai ter que fazer uma champuzada tá? por exemplo se eu vou deixar aqui no card o vídeo de passo a passo lá no vídeo de passo a passo tem como fazer champuzada eu vou deixar aqui também é a champuzada e a gente vai fazer a champuzada porque como tá nesses tons de louro claro e claríssimo então é rápido que essa cor sai do cabelo com a champuzada sabe? então passa aí 10, 15 minutos no máximo e aí vê que a cor já saiu mesmo aí sim vai fazer o que eu tô falando aqui tá? vai colocar a cor por exemplo se o cabelo é um cabelo descolorido feito mechas tem uma descoloração global de qualquer maneira tem uma descoloração a gente fez a champuzada e depois da champuzada tem que fazer sempre um teste de mecha tá gente? por isso eu esqueço de falar que o champuzado também a gente coloca por exemplo esse 8.33 tempo da champuzada pra fazer a tonalização com o x o cabelo é descolorido tá? mexe é coloca com o x de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos tá? esse é o tempo ideal da tonalização agora se o cabelo é o cabelo pintado tem uma tinta né? tá com uma coloração depois da champuzada a gente coloca esse 8.33 com o x de 20 volumes é um pouquinho diferente e deixa o tempo de pausa da própria marca que você está usando porque cada uma marca dá um tempo de pausa diferente tá bom? um beijo meus amores fica com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau